Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Os cuidados com a voz neste tempo de chuva amazônica. Mulheres ainda continuam ganhando menos que os homens. Detran leilou a carros e motos em Belém. O desligamento do sinal analógico de TV está marcado para maio de 2018. Uma profissão que está crescendo no mercado, o coaching. Projeto de leitura busca financiamento coletivo. Espetáculo infantil homenageou o maestro Valdemar Henrique. E na entrevista de hoje vamos falar dos distúrbios do sono. Hoje é segunda-feira, 26 de fevereiro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre saúde. O período de chuvas traz consigo muitas consequências para a população, como as doenças sanzonais, gripes, resfriados, problemas respiratórios. No meio disso tudo, um instrumento importante acaba sendo prejudicado. A voz. São exercícios como estes que o Bruno faz antes de um show, principalmente em dias de desfile. Ele é intérprete de escola de samba e sabe que precisa cuidar bastante da voz. Com certeza a gente enfrenta algumas gripes, alguns momentos assim, mas por isso que é importante o contato com a fonoaudióloga, que ela vai, mesmo que gripado, vai te dar algum caminho, algum direcionamento. Esse ano, graças a Deus, eu não enfrentei isso, mas no ano passado eu fiquei gripado na época do carnaval. Em alguns momentos a voz faltou. No dia do desfile foi preciso concentração, muito chá, muita pastilha, mas na hora saiu. Se o cuidado com a voz precisa ser constante, imagina nessa época do ano. Período chuvoso, ventos mais gelados e doenças respiratórias se espalhando com facilidade. Tudo propício para problemas como rouquidão, pigarros e irritação na garganta. Essa época, que é um período muito de chuva e tudo mais, as doenças respiratórias são frequentes. Então, o que é que vai diretamente afetar a tua voz, principalmente quem tem alergia, sinusite, faz com que essa prega vocal fique mais inchada, com edema. É aí que fica, que vira aquela rouquidão. O principal é que sintoma, a rouquidão é um sintoma. Então, por ser um sintoma, ela já serve como um sinal de alerta. Claro que quando se é um profissional que trabalha com a voz, como professores, cantores, locutores, é necessário ter uma atenção maior. Mas os cuidados com este instrumento de comunicação devem ser constantes. Principalmente tomar água. Muitas pessoas acabam esquecendo. Ou tomam água somente quando já não está mais aguentando, está muito seca. Fazer a nebulização, fazer o aquecimento. Tem várias formas de fazer o aquecimento. E o desaquecimento. As pessoas apenas acham que só pode fazer o aquecimento e esquece de fazer o desaquecimento vocal. No dia a dia, vitamina C, mel, são algumas das substâncias que podem dar aquela forcinha para a voz. Agora tem outro hábito que pode ajudar bastante. O uso do nebulizador. A nebulização com soro fisiológico é algo muito simples, fácil de fazer. Você coloca soro fisiológico 5 minutos a 10 minutos, você faz uma nebulização que ela vai limpar, ela vai dar um alívio e que vai te ajudar. Ela não vai te tratar, mas vai ajudar. Um dos meios. Então, depende muito de como você vai estar naquele dia. Porque eu posso fazer vaporização, nebulização. São inicoisas que você pode estar para fazer para ajudar essa voz. Principalmente nessa época de chuva. Então, a gente procura, nesse período, tomar vitamina C diariamente. E também fazer, pelo menos uma vez ao dia, a nebulização, que hidrata as cordas vocais. E procura evitar a chuva e ter muito cuidado, principalmente com o controle de voz. Quando você está conversando, pessoalmente. Então, tem que dosar tudo isso certinho. Pessoas que sofrem com refluxo, alergias, estão mais propícias a ter problemas com a voz. E se você tiver uma rouquidão que não acaba, é preciso procurar ajuda médica urgente. Uma rouquidão, por ser um sintoma, é normal você ficar gripado e ficar rouco. Mas, se a minha gripe passou e eu continuo rouco, eu preciso procurar. Independente se eu sou professor, se eu sou cantor, se eu sou repórter. Independente disso. Depois de 15 dias, ela tem que desaparecer a rouquidão. Se permanecer, precisa procurar um otorrinolaringologista. E agora vamos falar de um grave acidente de trânsito em Marabá. Cinco pessoas morreram carbonizadas em um grave acidente de trânsito na BR-230, no sudeste do Pará. Na madrugada deste domingo, dois veículos de passeio colidiram frontalmente e foram destruídos por um incêndio. Uma pessoa sobreviveu. O acidente aconteceu nas proximidades da Vila 1º de Março. Um dos carros tem placa de Ananideua e o outro veículo, placa de Marabá. Segundo a Polícia Civil, a vítima sobrevivente conseguiu sair do carro durante um incêndio e está internada no Hospital Regional de Marabá. Ela está inconsciente e as investigações tentam identificar as vítimas. Neste final de semana, fez 86 anos que as mulheres conquistaram o direito ao voto. Desde então, várias coisas mudaram em relação à igualdade de gênero, porém, ainda falta bastante a ser percorrido. No mercado de trabalho, por exemplo, elas continuam ganhando menos. Décadas atrás, as coisas eram diferentes. Poucas mulheres estavam no mercado de trabalho formal. E quem estava, muitas vezes, encontrava condições de trabalho inadequadas. Mas será que essa realidade mudou? A participação das mulheres no mercado formal de trabalho vem crescendo ao longo dos anos, mas o crescimento ainda é pequeno. De 2006 para 2016, cresceu apenas 4%. Agora, quando se refere à diferença salarial, as mulheres continuam ganhando menos. As mulheres chegam a ganhar até 15% a menos do que os homens. É uma questão histórico-cultural, né? Nos países desenvolvidos, essa igualdade entre homens e mulheres se dá ao final do século XIX, início do XX, principalmente com as duas guerras mundiais. Onde os homens precisam ir a combate e as mulheres acabam tendo que sair do lar e assumir as posições que antes eram ocupadas por homens. Então, essas sociedades já se habituaram, desde então, a tratar igualmente os indivíduos, tanto na iniciativa pública quanto na iniciativa privada. Contudo, há algumas sociedades em desenvolvimento que ainda há valores arraigados a esse patriarcalismo, que faz com que a mulher ainda seja vista como um ser que desenvolve um papel social ligado ao lar e o homem, um papel social voltado para o sustento da família e, claro, para os melhores postos de trabalho. E isso está sendo gradativamente superado na nossa sociedade, mas ainda não foi totalmente. Luciane hoje ocupa um cargo de chefia, mas teve que ralar muito para chegar à função que exerce hoje. Ela conta que precisa aprovar a todo tempo sua capacidade. Uma das coisas que faltava para mim era a capacitação. Então, eu decidi que eu precisava me capacitar e me inscrevi na faculdade e consegui concluir a minha graduação em administração. E logo na sequência eu fiz gerenciamento de projetos no MBA e isso fez toda a diferença, faz muita diferença. Hoje, não só as mulheres, mas todas as pessoas, elas precisam muito ver essa questão da capacitação, porque o mercado hoje está muito competitivo, ele está muito exigente. Então, assim, para que a gente consiga ficar de igual para igual com os outros profissionais, para a gente competir no mercado de trabalho, a gente precisa estar capacitado. E essa necessidade de se capacitar se reflete nos números. A maioria das pessoas com nível superior no mercado de trabalho são mulheres. Elas são 59% dos cerca de 10 milhões de profissionais com ensino superior e carteira assinada. Ainda assim, a média salarial de homens com ensino superior é de 7.500 reais, enquanto a da mulher é de 4.800, ou seja, 36% a menos. Essa desigualdade salarial, ela se dá principalmente na iniciativa privada. O serviço público em geral, o Estado, ele já regularizou isso. Quando ele declara na Constituição, no artigo 5º, inciso 1º, que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Então, o Estado tem que tratar igualmente, dar tratamento igual aos dois. Contudo, na iniciativa privada, ainda há casos de empresas que ainda mantêm um sistema valorífico patriarcal, que nós chamamos. O que isso quer dizer? Quer dizer que, em muitos casos, a mulher ganha 15% a menos, um pouco a menos que o homem, porque ainda há a ideia de que o homem é o mantenedor do lar. Então, a mulher ainda é prioridade para perder o emprego em clímpos de crise, ela ainda ganha menos, porque, em teoria, acredita-se que o homem é o sustentador do lar. Logo, ele deve ganhar mais e deve ocupar a posição primeiro que a mulher. Elas ainda são minoria no mercado formal. Isso porque, muitas vezes, acabam tendo que assumir sozinhas a responsabilidade de cuidar da casa e dos filhos. Logo no começo da carreira, eu era casada e eu tinha o apoio do meu ex-marido. Mas, ultimamente, eu estou separada e, realmente, é eu que sustento a família toda. E, realmente, tem muitas mulheres que desistem por conta disso. Eu já vi muitas desistirem porque, realmente, não tinham com quem deixar os filhos e acabam desistindo. Todo o processo que se envolve em torno, que cerca a questão da mulher no mundo do trabalho, envolve o fato dela ser mulher, no caso. Então, ela tem, historicamente, a ideia de que a mulher deve cuidar do lar. Tem a ideia, também, cultural disseminada de que a mulher não precisa ganhar tanto por conta da questão do homem ser sustentador do lar. Tem a questão da mulher ser a primeira a perder o emprego. A mulher ainda é o que representa o maior número de pessoas que não podem se ocupar, são os subocupados, por exemplo, porque ela precisa cuidar do lar, ou por uma situação de divórcio, ou por uma situação de crise, porque ela não pode trabalhar, porque não tem creche, não tem escola, etc. Então, há uma série de papéis sociais que estão ligados à mulher, que precisam ser desconstruídos e se construir novos modelos igualitários, onde homens e mulheres exercem os mesmos papéis e têm os mesmos direitos e deveres dentro da sociedade. Movimentos sociais de Belém entraram com uma ação popular na Justiça, pedindo a anulação do aumento da passagem de ônibus, hoje, aqui em Belém. Uma concentração de manifestantes que apoiam a ação na frente do Fórum, com a participação de representantes das entidades que também assinam a ação. A Central Única dos Trabalhadores, o Diretório Central dos Estudantes da UFPA, Levante Popular da Juventude, entre outros, além da revogação do aumento da tarifa para R$ 3,30, a ação pedirá ainda o retorno e congelamento do preço da passagem antiga de R$ 3,10. Entre os argumentos para o pedido estão a crise econômica e do caos do transporte público, que não oferece o mínimo de segurança e conforto para os usuários, mas riscos e do descontentamento da população. E agora vamos falar de saúde. Especialistas recomendam que ter uma noite bem dormida é essencial para a nossa saúde e o nosso desempenho em atividades sociais cotidianas, bem como no trabalho. Mas existem pessoas que ainda não vivem essa realidade. Quando se sofrem de distúrbios do sono, como a insônia e o sonambulismo, dormir bem é quase impossível. Na entrevista de hoje, a neurologista Maria de Jesus conversa com Larissa Cristina sobre os distúrbios do sono. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. A entrevista de hoje vai falar da importância de se dormir bem, de como isso pode melhorar a qualidade de vida das pessoas. E se você tiver alguma dúvida e quiser participar da nossa entrevista, basta interagir com a gente via WhatsApp, o nosso número é o 9-8802-3444. Aqui ao meu lado está a doutora Maria de Jesus Prazeres. Ela é neurologista e trabalha justamente nessa área do sono, desses distúrbios que acometem aí grande parte da população. Doutora, quando a gente fala de dormir, muitas pessoas pensam, nossa, mas eu durmo tão pouco durante o dia. A rotina hoje em dia de vida, que a gente percebe que muita gente tem, contribui para uma noite mal dormida? Muitas pessoas acordam com essa questão de cansaço? Bom, com certeza. A rotina de muita ansiedade, muito trabalho, elas contribuem para uma noite mal dormida. Eu diria que uma das principais situações que colabora para esse distúrbio do sono, que cada vez se tornam maiores, são a exposição inadequada à luz artificial. Justamente. Muitas pessoas antes de dormir ficam horas no telefone, o quarto escuro, mas o celular está aceso, ou a própria televisão. Isso é ruim? Exatamente. Isso é ruim. Nós temos um ritmo biológico, nós temos um relógio circadiano. E esse relógio, ele compreende mais ou menos assim, de seis a oito horas de sono para um adulto. Só que, para esse relógio funcionar, é como se ele tivesse um interruptor. Ele tem uma situação que estimula esse relógio. E a principal situação, o principal fator que estimula esse relógio é a luz. Então, de dia, esse relógio está ligadinho. Então, você está desperto e está menos cansado para exercer de maneira adequada as suas funções. Quando chega por volta ali das seis horas, a luz, quando ela começa a cair, ela manda uma informação através da retina para que a sua glândula pineal produza a melatonina, que vai fazer com que haja uma boa noite de sono. Então, se a gente chega em casa, depois de um dia atribulado, e você fica exposto a todos esses fatores que você falou, provavelmente a sua melatonina vai demorar a ser fabricada. E isso é, hoje, o principal fator da insônia no mundo. Justamente. Doutora, o sono, ele é dividido em fases? Sim. O sono, antigamente se dizia cinco fases. Hoje, a gente considera quatro fases. A primeira fase é a fase de transição. A segunda fase é a fase de sonolência, onde começa a cair o ritmo biológico. A frequência cardíaca diminui, a frequência respiratória diminui, o nosso metabolismo lentifica. Por que isso acontece? Para que haja uma economia de energia. É nesse momento que o organismo está se restaurando. Não só a sua função muscular, mas também os seus anticorpos que te protegem de doença. A quarta fase é considerar, a gente chama de sono REM. Vem do termo movimento rápido dos olhos. E nessa fase, onde acontecem os sonhos, é a fase responsável pela nossa memória e o nosso aprendizado. Então, cada fase dessa tem uma função. E diferentes distúrbios afetando cada uma dessas fases vai levar a uma disfunção, a um distúrbio do sono. A gente sabe, doutora, que muitos relatos de pessoas idosas são relacionados à insônia. Conforme a idade vai chegando, elas vão perdendo um pouco mais aquela quantidade de sono habitual. Quais são os principais fatores que são atribuídos à insônia? A gente sabe que na juventude, nós mencionamos aqui a utilização antes de dormir de aparelhos com a luz artificial. Mas e na terceira idade? Uma dos responsáveis para começar todo esse processo são células que estão presentes na retina. Elas levam a informação para o início da produção de melatonina e o início do sono. Com o passar do tempo, doença dos olhos, do cristalino, eles vão interferir nisso. É por isso que a insônia acomete muito a terceira idade. Certo. E olha, a gente tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade que muitas vezes ele é confundido com os distúrbios do sono. Isso é verdade? Como desmistificar isso? Bom, o déficit de atenção, como o nome está falando, você tem uma dificuldade na atenção. Mas isso vem todo um histórico. Isso começa na infância, traz um prejuízo ao longo do desenvolvimento intelectual, escolar, depois do trabalho, no adulto. Já a insônia, ela pode acontecer em qualquer fase da vida. Por isso que é diferente. Doutora, uma pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira do Sono mostrou que 43% dos brasileiros não têm um sono restaurador e apresentam sinais de cansaço no decorrer do dia. Por que isso ocorre? Bom, isso é verdade. A primeira situação é que nós falamos é a exposição inadequada à luz artificial. A segunda situação está relacionada a uma outra doença muito prevalente nessa era moderna, que é a depressão e a ansiedade e o estresse. Eles influenciam também na fase do sono. E justamente, quando a gente fala desses distúrbios do sono, você mencionou duas doenças. Esses distúrbios, quer dizer, não dormir bem, isso pode acarretar em problemas para a minha saúde, até acidentes graves? Pode sim, com certeza. Dormir bem, ele é tão importante quanto se alimentar bem, quanto ter bons hábitos de vida. Então, aquelas pessoas que não dormem bem, elas vão ter dificuldade no seu aprendizado, na sua memória, no seu desempenho no trabalho, na sua atenção. E é importante dormir bem. Volto a confirmar o que eu falei. É muito importante para a saúde da nossa mente e do nosso corpo. E o café, doutora, é verdade que o café tira o sono? Sim. O café é um estimulante e, como todos os estimulantes, eles são capazes de interferir no sono. Lógico que cada pessoa é uma, mas, normalmente, café, chocolate, chá verde, chá preto, baraná, todo estimulante, ele é capaz de interferir no sono. E, doutora, a questão da ansiedade, de que maneira ele interfere também no sono? A gente tem muitos relatos de pessoas que, por algum problema, ficam ansiosas e acabam perdendo completamente o sono. A ansiedade, ela altera alguns hormônios, principalmente a noradrenalina, que é um hormônio que a gente não quer, um neurotransmissor que a gente não quer durante a noite. À noite, a gente quer o neurotransmissor que causa relaxamento. A melatonina, que começa o sono, a dopamina, a serotonina, que causam relaxamento. A noradrenalina, ela te deixa elétrico. E isso é liberado no estresse e ansiedade. Então, pessoas que não têm um ritmo, uma rotina de sono, que chegam em casa, estão expostos por muito tempo à luz artificial, seja a televisão, seja o computador, o celular, elas acabam tendo esse neurotransmissor mais presente e, por isso, vão ter dificuldade no sono. A gente sabe que, hoje em dia, doutora, existe também uma preocupação com as nossas crianças, pela exposição a essa luz artificial. Existem conselhos que a senhora pode deixar para os pais, como desde pequeno e tendo essa educação na hora da criança dormir também, fazendo esse hábito mais saudável? Bom, como você falou, o importante é essa educação. Então, não é simplesmente você fazer um dia ou dois, você tem que ter uma rotina. E essa rotina compreende ter um horário para dormir. De preferência, duas horas antes, tentar se desligar desses aparelhos artificiais, ter uma alimentação leve, não pode ir com fome, mas também não pode se alimentar muito, porque isso interfere no sono. Ter cuidado com os estimulantes, café, refrigerante, chocolate, atividade física leve, são importantes também para a saúde do sono. Então, na criança é relativamente fácil a gente manter esses hábitos. E a pessoa que dorme bem, pelo que eu vejo, ela tem hábitos saudáveis desde a infância. É mais difícil um adulto adquirir esses hábitos saudáveis. A senhora mencionou a questão da atividade física. Muitas pessoas utilizam o último horário do dia para ir fazer atividades físicas em academias. Isso é adequado? Isso pode interferir no sono? Pode, pode sim interferir no sono. Pelo que a gente falou da exposição à noradrenalina, que é um estresse, né? Que você está ali, apesar de muitas das vezes ser uma situação prazerosa, mas é um estresse. Agora, atividades relaxantes, um alongamento, yoga, um relaxamento, eles podem até ajudar no sono. Mas atividades estimulantes, correr, não é adequado. Tá certo. Doutora, a senhora tirou bastante dúvidas. Se você ainda ficou com alguma dúvida aí, quiser enviar pra gente, o nosso número é o 988023444. Você pode interagir conosco via WhatsApp que a gente encaminha para a doutora Maria de Jesus e ela responde pra você. O nosso muito obrigado por participar com a gente. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Maria de Jesus. Mais de 500 veículos entre carros e motocicletas removidos durante as fiscalizações de trânsito serão leiloados pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará. Priscila Pineiro tem mais informações. Marcos, os interessados poderiam participar do leilão nos dias 1 e 2 de março, a partir das 9 horas, no pátio da VIP Leilões, que fica na rodovia Alça Viária, quilômetro 1, bairro São João e Marituba. O lance inicial para alguns veículos é de 200 reais. Priscila Pinheiro, para o Nazaré Notícias. E agora nós vamos falar sobre o acidente ambiental em Barca Arena. Moradores das comunidades de Bom Futuro, Vila Nova e Bajuruba, do município de Barca Arena, no nordeste do Pará, começaram a receber os primeiros garrafões de água potável. Aproximadamente 400 famílias que moram nas áreas afetadas pelo vazamento de rejeitos de bauxita da mineradora norueguesa Hidroalo Norte foram atendidas. A distribuição de água potável aos moradores é uma das medidas emergenciais determinadas pelo grupo de trabalho do governo do Estado do Pará, desde que a contaminação foi confirmada pelos pesquisadores do Instituto Evandro Chagas. Cerca de 400 famílias foram cadastradas pela Secretaria de Assistência Social do município, mas esse número pode aumentar. A orientação é que não utilizem água das torneiras nem para banho, nem para consumo. A Hidro informou em nota que serão entregues aproximadamente 8 mil garrafões de 20 litros por semana. Ainda de acordo com a mineradora, reuniões têm sido realizadas com líderes comunitários para os esclarecimentos. O desligamento do sinal analógico da TV está próximo, maio de 2018, para os municípios de Belém e Ananindeua. Devido à aproximação, algumas ações informativas estão ocorrendo em estabelecimentos comerciais. Na ação, a população poderá tirar dúvidas sobre a mudança do sinal de TV e a distribuição de kits gratuitos. Essa é uma ação proativa no qual estamos abordando as pessoas nas ruas, como aqui, para que as pessoas possam, primeiramente, saber o que está acontecendo. Então, estamos visitando todo o comércio para poder fazer uma sinalização do que vai acontecer, ou seja, para que as pessoas, a partir dos próximos dias, já possam ver aqui mais próximo. Estamos com diversas pessoas devidamente identificadas, com boné, com camisas, de mangas azuis, brancas, lá, constando como seja digital e a pessoa pode confiar. Na hora mesmo, é fornecido o número e já sai daqui com o agendamento. No local onde a ação estiver acontecendo, também será possível agendar a retirada do kit. Só basta vir mesmo com o número do seu número de identificação social, o NIS ou o CPF. Na hora, com o tablet, os nossos promotores ou promotoras irão colocar a informação e fazer o agendamento. Tudo dura, no máximo, 30 segundos. Dona Maria de Fátima, que passava pelo local, fez o agendamento para a retirada do kit. É muito bom, né? Pelo menos a gente não vai comprar, né? O desligamento ocorrerá no dia 30 de maio, já. Então, todas as pessoas que ainda não têm sinal digital terão que se preparar. Mais de 345 mil kits gratuitos com antena digital e conversor com controle remoto serão distribuídos em toda a região. Bom, né? Para quem não tem condição, né? É uma ajuda. O objetivo principal é garantir para que todos e todas possam saber que a TV agora é digital. O sinal estará aí posto. A qualidade de som e imagem é de cinema e o melhor, de graça. Quem ainda for pegar o seu kit, quem fizer a instalação o mais rápido possível, além de ter essa qualidade gratuitamente em casa agora, a pessoa também poderá concorrer a 2 mil reais a cada quizena. O que é isso? Se chama instalação premiada. A pessoa chega em casa, faz a instalação, gera um código de 5 dígitos ao final, liga para 147 ou pelo site da Seja Digital e começa a concorrer a partir daquele momento a 2 mil reais. Isso é maravilhoso, porque a pessoa pode gastar com o que quiser. São 30 cartões nesse mesmo valor. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 988023444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição uma profissão que está crescendo no mercado, o coaching. Projeto de leitura busca financiamento coletivo. E um espetáculo infantil homenageou o maestro Waldemar Henrique. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar de uma profissão que está ganhando espaço no mercado, o coaching. Existe coach para todo tipo de necessidade, para empresas, para finanças, para empreendedores e até mesmo para quem quer emagrecer. Auxiliar clientes com técnicas e estratégias é uma das funções do profissional coach. Coach é como se fosse um personal. Só que em vez de trabalharmos o físico, o corpo, nós trabalhamos a mente para fazer com que o nosso cliente alcance a alta performance. Como é que nós trabalhamos? Trabalhamos em cima de dois objetivos do cliente e assim traçamos um planejamento, estratégias e metas para ele sair de um estado A, que é o estado atual, e chegar no estado B, que é o estado desejado. Para atender de maneira precisa e efetiva os perfis das pessoas e suas prioridades, existem diversos tipos de processos de coaching. Hoje nós temos vários nichos de coaching. Nós podemos trabalhar com coach financeiro, trabalhar com coach de empreendedorismo, coach de carreira, coach executivo, coach life coach, que é o coach de vida. Então nós podemos trabalhar em várias atuações. Não necessariamente quem trabalha no nicho de coach de carreira tem que ser um especialista em financeiro, porque coach sempre vai ser a mesma essência, que é trabalhar com objetivos do cliente e ajudar esse cliente a alcançar esses objetivos. A profissão coach ainda é nova no Brasil. Além de certificação, é importante que o profissional se mantenha atualizado por meios de cursos na área. Eu conheci na faculdade de administração, quando eu participei de um módulo, onde lá tinha um falando um pouquinho sobre o coach. E aí eu me apaixonei. Foi quando eu busquei informações e hoje eu fiz já algumas formações, tanto aqui no Brasil como fora, e isso potencializou também meus resultados, tanto profissional como resultados pessoais também. Nessa área, os profissionais se destacam pelo profissionalismo e principalmente pelos resultados obtidos. Como você mesmo falou na questão da crise, e a crise hoje, ela requer que você busque outras alternativas, busque outros recursos para poder se engajar no mercado. E essas ferramentas aplicadas do coach, dessas ferramentas são muito promissoras e oportunas, quanto mais você conhecer, mais você evidentemente tem a oportunidade de se exerir no mercado de trabalho. Hoje eu trabalho desde o público universitário, porque eu também dou aula, ministro de aula em algumas faculdades de Belém, e também com os empresários. E com esses empresários eu formato todo um treinamento, que é tanto do desenvolvimento do próprio gestor e também o desenvolvimento da sua equipe. Segundo Joel, o retorno financeiro compensa o investimento em capacitação e atualização. Por que o coach está em alta? Porque você falou agora da crise, né? E muitos gestores, muitas pessoas estão buscando no coach que trabalha a ferramenta de alta performance para poder alavancar seus resultados. Resultados profissionais e também resultados pessoais. Inclusive, esse nosso evento que vamos ter hoje, vamos falar sobre a inteligência emocional. Hoje o rendimento de um profissional coach dá de 5 mil a 15 mil reais. Por isso que fala que a profissão é a profissão do momento. Porque muitas pessoas, muitos psicólogos, muitos educadores físicos estão buscando fazer a formação em coach para aumentar seu rendimento. A Secretaria da Receita Federal libera hoje o programa gerador do Imposto de Renda 2018, ano base de 2017. O contribuinte poderá baixar o programa para fazer a declaração, mas só poderá enviá-la ao fisco a partir do dia 1º de março, quando começa a temporada do Imposto de Renda 2018. O prazo de entrega se estende até o dia 30 de abril. As empresas, entretanto, têm até a próxima quarta para entregar aos seus funcionários o comprovante de rendimentos do ano passado. Documento necessário para fazer a declaração do Imposto de Renda 2018. São esperadas mais de 28 milhões de declarações do Imposto de Renda, um pouco mais que o ano registrado no ano passado. E, segundo analistas, o fato de o governo não corrigir a tabela do Imposto de Renda desde 2015, contribui para que aumente o número de contribuintes obrigados a apresentar a declaração. A defasagem da tabela do Imposto de Renda, segundo o Sindifisco Nacional, está em 88,40%. Um projeto de literatura está em busca de um financiamento coletivo. É o livro A Menina Colorida de Papel Crepon. Priscila Pineiro conversou com o autor Joécio Carvalho sobre a obra. O Joécio é professor, escritor e artista. Está com um projeto voltado para o público infantil. É um projeto de leitura que inclui uma menina. Joécio, conta um pouquinho para a gente sobre esse projeto. Como é que ele foi pensado? A Menina Colorida de Papel Crepon surgiu há 10 anos. De acordo com vivências que eu tive, tanto na minha vida acadêmica, de pôr viagens, dando aula. Aí surgiu a escrita na minha vida, desde pequeno já fazendo muitas leituras. E eu resolvi relatar todas essas vivências através da história da Menina Colorida de Papel Crepon. São dois livros, né? Você tem o primeiro, que é só a menina colorida, e tem o segundo, a menina colorida de papel crepon e a cidade monocromática. Mas como é que você pensa nos textos para você montar e fazer que essa leitura seja didática? E também a ilustração dela é super importante. A gente viu que tem um super colorido. Conta um pouquinho para a gente sobre essa história. A história, a primeira, fez sobre poesias e o ilustrador foi muito feliz com os desenhos da Menina Colorida. O segundo, eu falei sobre algumas cidades que só tem uma cor. Cidades normalmente grandes, mais cinza por conta de poluição, prédios. E ela sai da cidade onde ela vivia e o pai vai ter que ir trabalhar para uma outra e leva toda a família. Ela chegando lá, acaba encontrando essa cidade diferente do que ela era habitualmente vivia. Então, ela resolve, junto com os amigos, tentar colorir um pequeno espaço. Depois, ele vai se ampliando e ampliando até que o bairro onde ela mora comece a se colorir e comece a ganhar também outros locais de cores na cidade. Já, eu superei que esse projeto ganhe mais espaço nas leituras. Para que as pessoas tenham acesso a essa leitura, você está precisando de ajuda, que é através do financiamento coletivo. Você já começou, iniciou a campanha para conseguir essa ajuda? Sim, sim. Iniciei faz três dias. Estou esperando que... Já fiz algumas campanhas com os amigos mais próximos e resolvi ampliar para mais pessoas. Então, a gente espera conseguir esse apoio das pessoas que possam visualizar lá pelo site e ajudar na contribuição da literatura paraense, que é muito importante, para que as crianças, adultos, independente do público, possam estar entrando em contato com o livro da menina colorida. Como é que as pessoas podem te ajudar? Qual é o site que elas podem acessar? Qual é o telefone que elas podem te ligar para se interessarem e querem te ajudar de alguma forma? O processo é todo feito pelo site do catarse.me. Entrando lá, são alguns pacotes que eu ofereço de trocas, de alguns brindes. A pessoa faz a contribuição totalmente pelo site. Mas caso queira entrar em contato comigo, pode entrar em contato, que eu faço a indicação para o site também, mostro o passo a passo como deve ser feito lá para adquirir o livro. E o que as pessoas ganham te ajudando de leitura? O que você pode agregar na vida, principalmente das crianças, a uma leitura voltada para o público infantil? Sim. Eu tenho um problema de diferenciar algumas cores. Então, tudo isso foi pensado. Desde a... Para quem tem dificuldade de enxergar alguma cor, quem tem dificuldade de entender, mesmo que seja fácil a literatura, Então, são palavras de vivências infantis, cheias de cores para que facilite mais ainda a vida da criança, a vida acadêmica da criança, né? E que a gente possa também, cada vez mais chegar, não só nas crianças, mas nos adolescentes, para que eles possam desenvolver mais ainda a leitura. E uma leitura fácil e gostosa de se fazer. Jossu, você já tem previsão de lançamento dessa obra? Já sim. Se der tudo certo, será em outubro deste ano, próxima Festa do Cílio. A gente agradece a sua participação aqui no Nazaré Notícias e deseja sucesso, que as pessoas possam contribuir com o lançamento da sua obra. Marcos, eu volto com você no estúdio. E agora vamos falar de trânsito na Ilha de Mosqueiro. A ponte da Rua Variante, na Ilha de Mosqueiro, distrito de Belém, que fica numa área da Praia do Murubira, será interditada totalmente para veículos a partir de hoje. Em dezembro de 2016, o local sofreu uma avaria em sua estrutura metálica. Depois de vistoriada pela defesa civil do município, ficou decidido que a ponte seria parcialmente interditada para carros, vans, caminhões e outros veículos de maior porte. A ponte apresentou uma deformação em sua estrutura, inclinando. Isso levou a agência distrital de Mosqueiro e o corpo de bombeiros a interditarem totalmente a ponte no início de fevereiro. Há cerca de dez dias, os blocos de concreto que faziam a interdição, ainda que tenham sido pintados de branco para alertar e chamar mais atenção, foram retirados pela população da posição em que estávamos e os carros continuaram a passar pelo local. A ponte e a Rua Variante são uma alternativa para chegar à Vila e outras praias. Existem outras possibilidades para os veículos. A primeira é trafegar pela Avenida Beira Mar ao longo das praias e a segunda é passando pela Rodovia PA 391. Caso as pessoas não queiram vir da Beira Mar e seguir pela rodovia, a alternativa é a Rua César Augusto, que liga diretamente o Morubira à rodovia. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta terça-feira em alguns municípios da Amazônia. Vai continuar chovendo em Belém nesta terça-feira. Durante a manhã, o céu amanhecerá encoberto, mas ao longo do dia a previsão será de chuvas, principalmente durante a tarde e a noite. A mínima prevista é de 25 com máxima de 28 graus. Já em Parintins, no estado do Amazonas, a previsão é de céu, com muitas nuvens durante quase todo o dia. Ao longo da tarde, a chuva deve aparecer em forma de chuva fraca. A mínima prevista é de 24 e a máxima de 30 graus. Em Coroatá, no Maranhão, a previsão também será de céu encoberto e chuvas. Durante a tarde, o sol deve aparecer entre nuvens, mas ao longo do dia será substituído pela chuva. A mínima prevista é de 24 com máxima de 33 graus. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, Campos Santarém, no oeste do estado, está com inscrições abertas para o preenchimento de vagas remanescentes dos cursos técnicos em hospedagem, guia de turismo, aquicultura e saneamento. Priscila Pineiro tem mais informações. Marcos, as inscrições seguem até o dia 28 deste mês e podem ser feitas no Campo e FPA de Santarém, localizado na Avenida Marachal Castelo Branco, número 621, no horário de 8 ao meio-dia e de 14 às 18 horas. Os interessados devem levar um documento oficial com foto, comprovante de residência e CPF. Priscila Pineiro, para o Nazaré Notícias. Um espetáculo infantil encenado pela Companhia do Sarau, no último sábado no Sesc Bolevar, aqui em Belém, homenageou o maestro Valdemar Henrique. A peça retratou a preocupação com a preservação da natureza e foi acessível para cegos e surdos. Encantamentos era o nome da peça infantil. Os personagens da história, comuns nas lendas regionais, como Curupira, a Mãe do Mato, Cobra Grande e Valdemar, encenavam sobre os cuidados com a natureza. Muita gente aproveitou a opção de lazer, para levar a criançada. Se divertir, né? Sem um pouco da rotina. É uma opção de lazer e de conhecimento para as crianças, né? Eu acho bacana, porque a entrada é franca, né? E dá oportunidade para muita gente apreciar, né? A peça foi criada pela atriz, autora e diretora Baeira Monteiro, que se inspirou no universo do maestro Valdemar Henrique para criar uma história lúdica, divertida e reflexiva, que chama a atenção de crianças e adultos. Em 2005, houve um concurso do governo do Estado, que foi o ano do centenário do nascimento do maestro Valdemar Henrique. Então, qual era o objetivo? Era premiar trabalhos em que tivesse a temática Valdemar Henrique. E eu preparei esse texto infantil sem nem ler o edital, porque eu sempre fui apaixonada pela obra dele. E algum tempo depois, o que eu percebi? Que não podia ser espetáculo infantil, sou adulto. E eu encaixotei o espetáculo. E tempos depois, uma amiga minha, não, vamos montar que esse espetáculo interessante eu montei. Mas por que especificamente Valdemar Henrique e as lendas da Amazônia? Porque 11 das músicas da obra do maestro Valdemar Henrique estão fundamentadas nas lendas amazônicas. Tudo acontece quando um menino ribeirinho chamado Valdemar encontra-se com o curupira e juntos vão procurar a mãe do mato. Um texto quanto a história do menino Valdemar, que é um menino que é, digamos assim, convocado pela mãe do mato e pelo curupira para ajudar a salvar a floresta da vilania do cobra grande, que se transformou num exportador de madeira e está derrubando toda a floresta. Então a história é exatamente essa, né? Pelo bom coração, pelo talento do menino Valdemar, ele é chamado para ajudar a salvar a nossa Amazônia. O espetáculo contou com a participação de audiodescritoras, um direito garantido às pessoas cegas. Essa lei é um direito, né? O lazer é um direito básico para toda uma população. E esse público, ele tem esse direito de desfrutar dessa lei. Então todos os eventos de teatro, cinema e a televisão tem que disponibilizar esses dispositivos para garantir para esse público que consome teatro, apesar das pessoas acharem que não consome, terem o direito de desfrutar desse lazer. A audiodescrição, né? Que é acessibilidade garantida aos deficientes visuais, no qual nós vamos tentar transmitir as imagens, que no caso, como cegos não podem ver, essas imagens vão ser transmitidas através de palavras para que eles possam assistir o espetáculo. Intérpretes de Libras também contribuíram para um evento mais acessível. É gratificante em saber que a gente está levando a inclusão adiante e fazer com que esse público, no caso, as pessoas com surdez, participem de forma interativa, seja em qualquer ambiente, porque ele é de direito. Então é uma honra participar desse sarau e ser um instrumento dessa inclusão. Graças ao Sesc Boulevard a gente conseguiu ser acessível a Libras em audiodescrição. E isso é muito importante porque a gente está trazendo um público para o nosso espetáculo, que é um público diferente, que vai poder ver o espetáculo através de palavras. Isso é bem interessante. Público que eu costumo dizer que ele é para todas as idades, não só para a criança. Por quê? Porque o adulto, os pais e os responsáveis acabam trazendo as crianças. Isso é muito legal porque, como o Cobra Grande é nesse cruculoso, ele tem um pouco da característica dos nossos políticos. E essas pinceladas sutis são dadas durante o espetáculo e os pais se divertem muito. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, você pode enviar para o nosso WhatsApp, o número é 98802-3444. Mas se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!